No vídeo de hoje, vou reagir à música da Maria Alice, dá uma passada lá no canal dela, deixa o seu gostei etc. Você me fez sofrer com seu jeito intelectual, eu sou do meu jeito especial, ser diferente é normal, ser diferente é normal. Você me fez sofrer com seu jeito intelectual, eu sou do meu jeito especial, ser diferente é normal, ser diferente é normal. Você me fez sofrer com seu jeito intelectual, eu sou do meu jeito especial, ser diferente é normal, ser diferente é normal. Você professor e eu especial, ser diferente é normal, ser diferente é normal. Tchau! 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 Tchau!